É a receita do momento nas redes sociais, o biscoito montanha-russa. Eu vou fazer a coisa mais fácil que eu encontrei, gente, montanha-russa. Meus netinhos gostam demais, estão pedindo. Essa receita viralizou esses dias nas redes sociais. Receita com poucos ingredientes e é bem fácil de fazer. Hoje eu te mostro que é muito mais fácil de preparar do que você imagina. E o melhor. Provavelmente você tem todos os ingredientes em casa. Só que na internet eles ensinam em apenas um minuto. E a gente fica cheio de dúvida na cabeça. Eu posso usar leite desnatado? Pode assar no air fryer? Pode substituir o polvilho por farinha? Ovo caipira ou ovo de grânio? Eu tenho medo de montanha-russa. Eu posso chamar ele de carrinho de batina? Quem que é a melhor pessoa do mundo para tirar dúvida dos outros? É o jornalista, lógico. Por isso, quem vai ensinar para a gente essa receita detalhadamente é o nosso colega, que inclusive já trabalhou na Record, Eurico Rocha. Eurico, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Eu agradeço. É um prazer muito grande. E vamos dar essa receita para o pessoal, porque está bombando, né? Está bombando. E só um detalhe, uma curiosidade. É a casa com mais tamburetes do Brasil, viu? Ô, Sidney, corta para lá, para o povo ver. Olha só, vai entrar no livro dos recordes, Eurico. Divino, isso aí é o meu pai. Ele é o construtor desses tamburetes aí. Então, isso aí para ele é como se fosse uma terapia, entendeu? E ele já está com 89 anos e antigamente ele até vendia esses tamburetes quando ele morava no Mato Grosso, mas hoje não. Hoje a gente não deixa mais vender, hoje virou relíquia da família. E você está preparado para receber visita aqui na sua casa? Ó, um dia nós recebemos aqui mais ou menos umas 30 pessoas. Se não fossem esses tamburetes, a gente tinha passado vergonha. Eurico, eu fiquei sabendo que além de muito bom jornalista, você também manda muito bem na cozinha. Ó, de vez em quando. Na verdade, eu faço muito frango caipira. Eu faço... agora inventei de fazer bolo. Eu gosto dessas coisas da roça, entendeu? Tipo assim, biscoito frito, bolinho de chuva. Esses trens que a gente tinha na infância. Então, eu gosto disso. Conta para a gente, por que esse biscoito chama Montanha-Russa? É porque dá frio na barriga na hora de fazer? Não, né? Não, na verdade, ele chama Montanha-Russa porque na hora que você coloca ele no forno, você coloca ele... não é muito grosso, tem que ser assim mais fininho. E aí ele vai subindo, entendeu? Então, por isso que é Montanha-Russa, porque ele vai subindo. Fica com formato de montanha, então. Formato de montanha, exatamente. Vamos começar, então? Vamos lá. Quais são os ingredientes? O que eu vou precisar para fazer? Irmão, nós temos aqui óleo, óleo de soja. Qual que é a quantidade? Uma xícara de óleo. Nós temos aqui uma xícara de leite. Duas xícaras de polvilho doce. Mas também pode ser o polvilho azedo, nunca fiz, mas pelo menos é o que eu aprendi. Temos aqui três ovos e eu estou inventando agora, isso aqui não está na receita, mussarela. É a primeira vez que você faz? É a primeira vez. Vai fazer o teste, então, com a gente? Vai ser o teste, aham. Mas pode ser outro tipo de queijo? Pode ser, eu até tenho um outro aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse aqui, ó, que é o parmesão. Sim. Então eu já usei o parmesão, vou colocar um pouquinho dele no final. Só para dar um tchan? Só para dar uma polvilhada. Ok? E como é que começa? Vamos começar, então. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o liquidificador. A gente vai começar aqui. Está tudo organizado já, você viu, né? Sim. Então vai lá, os três ovos. Em seguida a gente vai colocar tudo que é... Pode ser ovo caipira, ovo de grande. Pode ser. Esse aqui não é caipira, mas se eu tivesse o caipira, eu ia fazer com caipira, que eu amo o ovo caipira, que é da roça, né? Eu sou da roça. Então aqui um leite. O povo quer fitness, pode usar leite desnatado? Ah, eu acho que não, gente. Não tem, não tem. Eu já vou colocando isso aqui para... Vai perdendo a graça do biscoito, né? Eu já vou colocando isso aqui, Divino, para a gente desocupar aqui, tá? Então aqui eu vou agora com o polvilho. Onde que acha polvilho em Goiânia, Eurica? A gente que é do interior, eu moro em Umas, eu sei onde que compra. Em qualquer supermercado você encontra o polvilho doce, polvilho azedo. Aqui tem uma pitadinha de sal. Parece que ele não quer sair, mas vai sair. E inclusive um lugar bom de comprar, Divino, é no Mercado Central. Ah, boa dica. Lá tem... Ó, já vamos aqui bater, ó. Lá tem tudo que é tipo de polvilho. Ó, agora é só bater. Enquanto isso eu vou pegar aqui a mussarela. O pessoal fala, Divino. A dona da receita falou que não precisa bater muito não, mas eu bato tanto que eu quiser. Porque a receita, ela não governa a minha receita. E o liquidificador é seu, você que tá fazendo. Eu que tô fazendo, eu que pago energia. Inclusive, se eu quiser, substituir o polvilho por farinha, eu substituo. Eu coloco o que eu quiser. É muito simples, isso aqui é muito simples. Você viu que a mesa ficou sem nada, né? Eu quero dar uma dica. Desliguei aqui pra eu falar alguma coisa. Muita gente pergunta. Pode ser copo tipo americano? Eu não tenho, que eu não bebo cachaça, né? Mas pode ser o tipo americano. Eu tenho esse aqui que é, acho que veio com cogumelo, alguma coisa. Ou geleia. Ou geleia. Eu já fiz com esse aqui e deu certo também. Então, pode ser isso. Pode ser a xícara, não importa. Desde que a quantidade seja a mesma, entendeu? Uma xícara de óleo, uma xícara de leite, entendeu? Duas de polvilho. Agora, só pôr na forma. Ah, já untei a forma com óleo. Tá untada. Agora eu vou pegar o líquido e jogar aqui. Ó, colocou aqui. Aqui você untou com óleo. Óleo normal. Pode ser também com manteiga ou margarina. Eu prefiro óleo, até porque é mais fácil, né? Agora, Divino, lembra do parmesão? É agora. A senhorinha que criou a receita disse o seguinte. Ela entrou em contradição. A primeira vez, ela disse que ela colocou queijo parmesão. A segunda vez, ela disse assim. Eu não vou colocar o queijo não, porque ele vai atrapalhar subir a montanha. Mas, como ela não manda em mim, eu vou... Como eu mando nas minhas receitas. Eu tenho isso. Eu vou, às vezes, no Google, pego uma receita, mas eu mudo ela inteira. Sim. Você entendeu? Tem que ser criativo mesmo. Tem que aproveitar o que tem em casa. Exatamente. Tem que colocar o ingrediente que gosta. Ó, agora uns 20 minutinhos, no máximo. Já tá pronto. É, no máximo, no máximo. Então, você viu que tá tudo aqui. Ah, eu tenho aquele forninho ali, Divino. Ele também dá, mas eu esqueci e liguei esse aqui. Então, vai nesse mesmo. Enquanto isso, enquanto assa, sabe o que nós vamos fazer? Tomar um café. Nós vamos sentar no tamborete pra tomar um café. Ah, vou fazer o café agora. Combinado. Irmão, eu já dei uma curiada aqui, ó. Se você ver o tamanho daquela montanha, olha lá. Olha isso. Rapaz. Não desanda, não, de abrir a porta? Não desanda, não. Se fosse um bolo normal, desandava. Olha lá, ela cresceu. Mas a montanha-russa não desanda. Só que é um tipo de comida, de alimento, que tem que ser consumido na hora, enquanto tá quente. Sim, porque depois fica borrachudo. É, ele fica borrachudo. E na hora que tira, ele fica crocante por fora e por dentro ele fica molinho. Cafézinho passado. Eurico, agora então nós vamos pegar o tamborete. Vai sentar e vai prosear. Pode ser? Vamos bater um papo no tamborete do seu Augustinho Maduro. Vamos lá pegar os tamboretes, então. Cadê seu cafézinho, irmão? Irmão, tá aqui, ó. Vamos fazer um brinde no café? Vamos, ó. Será que existe isso? Tem que tomar na hora, viu? Ó, tá bom. Tá bom. Né? Tá gostoso. Café bom. Ô, Eurico, me diz uma coisa. Você trabalhou 14 anos na Record, né? 14 anos. A Record, na verdade, pra mim, a Record, assim, eu sou muito grato a Deus pelo que eu vivi dentro da Record. Porque eu entrei lá como estagiário e depois eu fui contratado. E durante o meu contrato foram seis meses de contrato de estágio, mas 13 anos e meio de como contratado. Então eu tenho essa história com a Record. A Record, na verdade, até hoje as pessoas pensam que eu ainda estou na Record. Porque eu saí da Record, mas a Record não sai de mim nunca. A Record é a minha casa. Ô, Eurico, irmão, será que esse negócio tá pra roquear, não? Porque olha o tamanho que tá o bicho. Daqui a pouco ele vai criar a vida e vai sair andando aí na cozinha. Não, mas ele não estoura, não. Não explode, não. Eu vou tirar ele agora, irmão, já tá pronto. Ele tá bem dourado. Vou te mostrar aqui, ó. Olha o tamanho disso. Meu Deus do céu, olha aí. E por que que acontece isso, Eurico? Qual que é a explicação científica? Irmão, eu tenho que pegar uma explicação. Eu não sei ainda. Não tem fermento, você viu que não tem fermento, né? Olha só. É uma montanha russa obesa essa daqui. Ela ficou bem gorda, né? E agora mete a faca aqui, né? Não, não é faca não. Aí é o seguinte, irmão. Olha aqui, ó. Você não precisa nem de faca. Você vem com a própria mão, ó. Tá vendo? Porque no meio ele é oco. Mostra lá, mostra lá. Aqui, ó. Tá quente, né? É, tá muito quente. Aí quando você come, você vai comer, Divino. Aí ele faz a crocância. Olha. Mais no meio. Lembra o pão de queijo, né? Lembra o pão de queijo. Fica um buracão, é oco lá dentro. Olha lá, Cid, né? Dá até pra rechear isso aqui, meu Eurico. Já que ninguém te coverte, te coverna. Pode colocar uma linguiçinha frita. Pode colocar requeijão. Requeijão. O que a gente quiser, né? Frutas. Tudo quanto há. Deixa eu ver também. Tira aí. Ó, tá quente, hein? Cuidado aí, gente, em casa. Deixa eu segurar aqui pra você. Tem um gosto do pão de queijo, né? Lembra muito do pão de queijo. É muito mais fácil de fazer, né? Muito mais fácil. Muito bom. Isso aqui no finalzinho de tarde, hein? Meu Deus. Cafézinho pode ser servido com chá também. Sim. Eu já tô dando dica já, tá vendo, né? Muito bom, gente. Pode fazer aí em casa. Aprovadíssimo. Passa aquele cafezinho. Senta com calma, vai conversar sobre a vida. Sai das redes sociais, né, Eurico? Sai e vem comer uma montanha russa. Eurico, obrigado por receber a gente na sua casa. Eu agradeço. Fica aí a receita pra você. Faça pra você comer com a família, com o vizinho, com a visita. Que é gostoso demais, vale a pena, viu? E foi um prazer receber vocês aqui. Prazer nosso. Obrigado, viu, Eurico? Tamo junto. Tchau. Tchau.